Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Valdomiro Romanda Silva, Diretor de Desenvolvimento de Competências da ABM. Hoje, dentro do tema Nossas Empresas, o webinar é dedicado a Vesúvios, uma das empresas associadas da ABM. Neste webinar falaremos sobre soluções customizadas para monitoramento de variáveis nos processos de fusão e refino de metais. Com as apresentações de hoje vão ser feitas em português, estamos disponibilizando a transcrição automática do sistema para inglês e espanhol. Na tela de quem assiste, no canto inferior direito, há um botão de configurações. Basta clicar nesse botão para ativar as legendas, ok? Bom, então, para começar, eu chamo o Pedro Carvalho, que é especialista de Marketing e Comunicação na Vesúvios Digital Services e será o moderador do webinar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Valdomiro. Muito obrigado pela abertura. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora começar a nossa apresentação, que vai ser sobre soluções customizadas para monitoramento de variáveis nos processos de fusão e refino de metais. Vamos estar apresentando diversas soluções aí, muito inovadoras. E vamos falar um pouco sobre customização, sobre as soluções que a gente pode oferecer aí, que vão estar melhorando os processos de vocês. Vamos ter o espaço aí, cada um dos nossos especialistas vai ter o seu momento de falar. Olá, né? Eu sou o Pedro Carvalho, moderador, sou especialista de Marketing e Vendas aí da Vesúvios. Também teremos conosco aqui o Douglas Gregório, que vai fazer a nossa abertura, que é o gerente de vendas da Vesúvios, também Digital Services. E aí, dentre os nossos palestrantes, teremos Rafael Jacobi, gerente de Marketing e Tecnologia. Temos também o Peter Neisasso, que é especialista em desenvolvimento, também da Vesúvios. E o Fernando Cipriani, que é gerente de contas. E também vamos contar aí com o nosso convidado mais que especial, né? Que veio conosco aí apresentar um projeto aí de customização que a gente está trabalhando, desenvolvendo em conjunto aí, numa parceria muito interessante, que é um convidado especial da Ternium SA, Leôncio Machado de Resende, que é gerente de processos lá. Inclusive, queríamos estender um agradecimento e agora eu vou passar a palavra para o Douglas, que vai fazer a abertura. Muito obrigado a todos, novamente. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço a presença de todos, muito importante esse evento. Agradeço a PM pela disponibilização desse espaço e também a Ternium, também com o Leôncio, pela participação nesse nosso evento. Agora nós vamos passar um vídeo, ele é curto, é um minuto e pouco, sobre a Vesúvios. É um vídeo institucional, só para ter uma visão geral da Vesúvios. Da Vesúvios. Passar, Pedro. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. gama de serviços e soluções especializadas, servindo principalmente a indústria de aço e função. Atualmente, esses números são os atuais hoje, a Vesúvios possui 6 R&D, 79 escritórios de vendas, 54 sites de produção e quase 10.500 funcionários, colaboradores. A Vesúvios foi fundada em 1704, hoje ela tem a sua sede em Londres, na Inglaterra. As ações são listadas na Bolsa de Londres, desde 1930. Nós temos presença em 6 continentes, 41 países. A receita líquida de 2020 foi de 1,45 bilhões de pounds. O lucro operacional em 2020 foi de 101,4 milhões de pounds. E o resultado líquido em 2020 foi de 45,4 milhões de pounds também. Próximo. A Vesúvios, ela está dividida em quatro unidades de negócio. A Flow Control, que todo mundo conhece nesse segmento de aciaria, que trabalha bastante na linha de englotamento contínuo, com válvula gaveta, tubo viso, pó fluxante, entre outras, forma a unidade Flow Control. A Advanced Refractors é a parte de refratários para panela, para fornos, para distribuidores. A Foundry, mais conhecida como Fosseco, também, é a unidade de negócios da Vesúvios destinada ao mercado de funição. Eles trabalham com tintas, luvas exotérmicas e outros materiais. E foi criada em 2019 a divisão de Digital Service, onde a divisão de sensores provos, que é a parte de sensores, que nós vamos falar hoje, e está alocada dentro da divisão de Digital Service. Próximo. A Vesúvios, visando expandir os negócios dela, em 2014, comprou a ExilMetTech no Brasil, e juntamente com a planta que a ExilMetTech tinha nos Estados Unidos e Ohio. Dando continuidade nesse projeto da Vesúvios, em 2015, ela adquiriu a Cidermess, era uma empresa que ficava na Itália, da linha de sensores também. De 2015 a 2018, nós passamos pelo processo de integração das duas empresas dentro do grupo Vesúvios, adotando os valores e conceitos de qualidade e excelência operacional. em 2019, foi criada a divisão de Digital Service e incorporada ao grupo. Abaixo, você pode ver do lado esquerdo a foto da fachada da Exil, da planta da antiga Exil, aqui em Piedade, próximo de Sorocaba, São Paulo, hoje Vesúvios, Censos e Provos, e do lado direito você tem a foto da fachada da Vesúvios, Censos e Provos, em Mundiona, Itália. O portfólio de produtos da Censos e Provo oferece as mais completas soluções para monitoramento das variáveis dos processos de fusão e refino de metais. Nosso objetivo é aumentar a eficiência nos processos dos nossos clientes. A seguida, nós vamos falar sobre os produtos e sobre os projetos que nós estamos trabalhando para conhecimento do nosso público. Obrigado. Legal, Douglas, muito obrigado. obrigado e agora o Rafael vai apresentar um pouquinho aí sobre o nosso portfólio. Legal. Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente um prazer estar aqui com vocês nesse webinar. E seguindo a apresentação que o Douglas está fazendo aí sobre a empresa, eu vou falar um pouco sobre as linhas de produtos dentro de Sensors and Probes, que também já vai ser a base para a gente conseguir continuar o real ponto da discussão aqui, que são as nossas soluções customizadas e inovadoras aí. Então, são basicamente oito linhas de produto, tá? Que se dividem, se subdividem em duas basicamente, né? Que é a linha de sensores descartáveis e também as linhas aí de hardware, instrumentos e acessórios, né? Que eu vou falar um pouquinho já já. Então, nós temos primeiramente os termopares, que são os produtos mais mais antigos e mais clássicos dessa linha de sensores descartáveis e temos todos os tipos de termopares descartáveis, né? No caso da siderurgia, a gente trabalha exclusivamente na CIA, né? Basicamente, os nossos produtos são para quando a gente tem o metal em estado líquido, né? Dentro da siderurgia. Então, a gente tem termopares para todas as aplicações, desde o alto forno até o engotamento contínuo. Dá para ver aí nas fotos, a gente tem até termopares para fundição, a gente também fornece muitos materiais para fundição, então, termopares para cobre, para alumínio e outros metais a gente também tem. Temos também aqui uma linha aí das cápsulas de análise térmica, essa eu vou ficar um pouco menos, né? Ela, no momento, ela é específica para fundição, mas ela é feita para fazer análise térmica do ferro, né? Então, tirada ali, teor de carbono, teor de silício e outras características mais avançadas da dinâmica de solidificação do ferro fundido. Temos também os amostradores, que são tão amplos aí quanto os termopares, também, desde o alto forno até, em alguns casos, o molde do engotamento contínuo é possível fazer amostragem. Então, temos diversos tipos, tá? Desde amostradores de jato, que são os mais simples, né? Para as aciarias que trabalham com jato aberto, até diversos tipos de amostradores de imersão, que vão variar de acordo com a robustez da aplicação, o tamanho da aplicação e algumas outras coisas. Temos também os sensores combinados, tá? Sensores combinados são basicamente junção de diversas funções em uma só sonda, tá? Então, por exemplo, pode-se ter um sensor que tira temperatura e amostra ou oxigênio, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, temperatura e amostra, ou carbono, temperatura e amostra, tem vários casos, tá? A ideia dos sensores combinados é a economia de tempo, tá? E também de segurança, né? Porque a gente sabe que, para os casos em que existem medições manuais, são realmente, a gente realmente expõe os operadores ali, né? O metal líquido e quanto menos, melhor. Temos os sensores de oxigênio também, que é toda uma família que vem se desenvolvendo cada vez mais. E a gente tem os sensores clássicos, que são os de alto e baixo PPM, utilizados aí na aciaria. Temos também alguns sensores que derivaram deles, né? Como o sensor de FO, que é o sensor para medir oxigenação na escória, e alguns outros, como até o sensor de silício, que a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente, tá? Só um detalhe, para quem não conhece, né? Dos sensores de oxigênio, os clássicos que a gente tem são os de alto e baixo PPM. O de alto PPM é utilizado normalmente em refino primário, aí, conversores e fósforos elétricos, e ele também permite a predição da quantidade de carbono, tá? E o de baixo PPM é análogo, mas utilizado no refino secundário. E aí, com ele, a gente consegue fazer predição de alumínio, tá? Quando o oxigênio está baixo. São os elementos que reagem bem fortemente com o oxigênio em etapas diferentes do processo. Temos também as sondas de hidrogênio, tá? Que são sensores que são utilizados normalmente no fim do refino secundário e engotamento contínuo. Então, claro, para medir a quantidade de hidrogênio, tem algumas diferenças nos casos de aplicação. Tem clientes que utilizam mais para o que a gente chama aí de lingotabilidade, né? Que é para garantir que o hidrogênio não está alto demais e pode acabar gerando um breakout, tá? Durante o engotamento contínuo. E tem casos aí que são realmente da especificidade do material final a ser produzido e que precisa de realmente hidrogênio baixo. Então, normalmente, é medido após desgaseificação. Temos alguns sensores também para... Que são o Sublance Drop Sensor, né? Essa família é uma família específica para conversores, tá? Todo mundo sabe que os conversores são uma aplicação bastante agressiva, né? Então, eles demandam sensores especiais. As Sublanças são basicamente sensores combinados grandes, né? Utilizados no sistema Sublança. E os Drop Sensors, ou sensor de queda livre, né? Tipo Drop, São sensores um pouco mais antigos, né? Utilizados em asserias que não tem o sistema de Sublança, mais comum nos Estados Unidos. Tá? E aí, as outras... Essas são as nossas linhas principais aí, né? De produtos descartáveis. E aí, temos as linhas acessórios. Temos a parte de instrumentos. Então, a Vesuvius, ela fornece a solução completa, né? Desde a parte de sensores até o meio físico de transmissão dos dados, ou não físico, né? Que a gente tem a tecnologia Wi-Fi hoje, bem difundida. Até o aparelho que realmente processa as informações, faz os cálculos e mostra. Tá? Então, a parte de instrumentos e a parte de hardware e acessórios, que inclui lança, receptáculos, cabos, que é realmente o meio físico ali de transmissão de dados do sensor. Então, essas são as nossas principais famílias, né? De onde a gente constrói o restante aí da inovação e das customizações. Bom, em cima dessas linhas de produto, a gente criou, fomos criando com o tempo novas soluções, né? que são baseadas em necessidades de cliente, tá? Que é o foco do que a gente vai falando hoje, né? A gente sabe que cada aplicação de siderúrgica é diferente, demanda coisas diferentes. Claro que a padronização dos produtos é super importante e a gente tem esse foco, porém a gente sabe que tem casos em que a gente não consegue simplesmente aplicar um produto de prateleira, né? Então, esse cuidado a mais é algo que a gente tem aí com o cliente. E aí o primeiro projeto aí que a gente queria mostrar para vocês, produto, né? Que já está no mercado, é um novo amostrador US3, tá? É um amostrador ultra baixo carbono. nós tínhamos, ainda temos, né? O amostrador US2, que é uma versão antiga, tá? É um amostrador que ele foi desenvolvido aí, bem comumente usado no lingotamento contínuo, em alguns casos só no refino secundário, que ele tem uma fácil extração aí da cabeça, né? A cabeça fica presa a essa fibra. Então, após a imersão, o amostrador, ele desprende essa cabeça com facilidade. Porém, o que a gente foi notando ao longo do tempo, seriam algumas necessidades a mais ainda dos clientes. A primeira, ter ainda uma mais fácil extração da amostra ali da cabeça do sensor, para que haja menos manipulação, né? De produtos aí quentes. Então, criamos uma versão em que a gente eliminou uma cabeça cerâmica que existia, transformamos num corpo shell e fez a extração ainda mais fácil, tá? Isso veio de uma solicitação de cliente mesmo, clientes que estavam necessitando, ó, a gente precisa acelerar esse processo, diminuir a manipulação de materiais quentes aqui nos clientes. E, além de tudo, a gente acabou fazendo uma mudança também no design. Vocês veem que ele tem uma... O novo, ele tem um diâmetro só e a vantagem que isso tem é justamente no uso em robôs manipuladores, especialmente os que são utilizados em magazines que têm carregamento automático. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ter esse formato único facilita para isso. Pode seguir, Pedro. Como eu tinha prometido anteriormente, vamos falar também do sensor de silício, que é um sensor que deriva aí da linha de sensores de oxigênio. Ele também veio aí de uma necessidade, de um dos nossos principais clientes aí, de ter uma medição mais rápida de silício no GUSA. Então, o motivo pela qual isso surgiu é porque a gente sabe que nos altos fornos não é fácil, nem sempre a gente tem uma velocidade de análise de uma amostra muito rápida. Então, fica difícil você, através do laboratório, agir em cima do aço, do ferro, no caso do GUSA, que você tem ali na hora. Então, a gente desenvolveu o sensor de silício para que a gente tenha uma medição online. Então, enquanto o ferro está ainda escorrendo ali pelos canais do alto forno, a gente já faz a medição. E aí, o cliente já consegue ter uma ideia do quanto ele vai ter que desiliciar esse material. A gente sabe que o silício varia aí com alguns aspectos, entre eles o estado do refratário do alto forno. Então, a vantagem é que com isso ele consegue controlar bem o quanto vai encher ali, por exemplo, um carro-torpedo para saber quanto ele vai poder adicionar de material para fazer a desiliciação. E, além disso, esse sensor já mede temperatura também. Então, com uma imersão, esse primeiro sensor que vocês veem aqui em cima, na esquerda, que é o sensor de silício primeiro, que a gente lançou, ele já mede temperatura e silício e foi criado um pouco mais recentemente ainda uma versão 3 em 1 para a GUSA, que a gente chama, que, além de tudo, ele tira uma amostra. Então, com uma só imersão, o operador vai conseguir ter instantaneamente a temperatura e o silício e ainda uma amostra para depois conferir esse resultado e ter todos os outros resultados aí em enxofre, fósforo, carbono e outras necessidades. Pode passar, Pedro. E, como eu falei, o sensor de silício, ele deriva aí do sensor de oxigênio, o nosso oxitip. Então, ele também é baseado, para quem não conhece, mas ele é baseado em uma célula eletroquímica que reage, troca íons ali com o metal líquido. E, nesse caso, essa força eletromotriz que é gerada com a reação dessa célula eletroquímica e o metal, no caso, o GUSA, vai gerar essa força eletromotriz que ela é proporcional ao silício e também depende bastante da temperatura. Então, por isso que não tem como fazer um sensor que seja só de silício, sem medir a temperatura, porque ela também varia. Isso está na própria dinâmica ali do ferro. quem conhece sabe que o silício no GUSA varia bastante com a temperatura. Então, vocês veem aí uma figura do nosso Steel Lab. Então, esse sensor, ele deve ser utilizado em conjunto com o Steel Lab da Vesuvius e sempre, para obter uma performance melhor, para todas as nossas predições, a gente recomenda isso, que se faça a aquisição dos sensores e do instrumento e também que haja um comissionamento aí do nosso corpo técnico para fazer um ajuste ali dos nossos cálculos e ter a previsão aí desse lixo da forma mais precisa possível. Pode passar, Pedro. Seguindo aí para as nossas soluções, bom, acho que talvez bastante gente já conheça também a parte de robôs e manipuladores aí da Vesuvius. Então, a Vesuvius ela tem sido bem pioneira aí nessa nova fase de robotização da indústria e também na parte de manipuladores. Então, a Vesuvius Sensors and Probes agora também está trabalhando com a parte de robôs aí para automatizar as imersões e manipuladores, para fornos elétricos, forno-panela, pode ser até engoltamento contínuo, diversos casos para tirar um pouco mais ainda os nossos operadores aí das zonas de risco. Então, nessas figuras aqui vocês veem que tem uma comparação aí entre uma imersão manual e um forno elétrico, em que é um caso em que a gente tem, você vê, nesse caso é uma exposição ao quão próximo aí o operador está dessa, da escória que está vazando aí pela saída da escória de um forno elétrico no caso. E aí a gente tem um caso aqui, que apesar de ser um caso de engoltamento contínuo, mostra uma solução totalmente robotizada da Vesuvius em que o operador está coordenando isso remotamente. E a gente tem aí, toda a gama de sensores funciona para a parte de robô. Esse robô mesmo que vocês estão vendo aí, ele faz diversos tipos de medição, ele consegue trocar a lança automaticamente, então ele faz medição de temperatura, medição de hidrogênio, amostras, pode tirar sensores combinados também. Pode seguir, Pedro. Bom, aqui só seguindo na parte de robô, só mostrando mais no detalhe as operações, então na primeira figura à esquerda tem uma vista mais panorâmica de uma aplicação que tem no engoltamento contínuo, vocês conseguem ver que existe uma carga automática, existe aqui na direita todo um sistema de magazine para fazer essa conexão, então algo que é importante a gente enfatizar é que a robotização, a automação na verdade, de forma mais genérica das imersões, ela vai muito além do que a manipulação de um robô. O robô, hoje você consegue comprar no mercado, mesmo esses robôs grandes assim, já nem é mais tão difícil você fazer o controle desse robô, o que é realmente difícil é a integração com os sensores, fazer esse carregamento automático, toda a parte de segurança, então existe toda uma engenharia muito além do robô em si para fazer a automatização dessas imersões, por isso que ter uma empresa que conhece de sensores, conhece de imersão é importante nessa parte de robotização. excelente, muito obrigado Rafael, e agora vamos passar para o Fernando vai explicar sobre o extrator de amostras e dar seguimento na nossa parte de customização. Boa tarde pessoal, é um prazer estar compartilhando com vocês aí esse webinar, dando para seguimento aí a apresentação, o Rafael veio falando anteriormente sobre a necessidade de estar retirando o operador de possíveis acidentes, de possíveis zonas perigosas, e o que veio até nós uma solicitação de alguns clientes foi facilitar a forma de extração de amostra, a gente sabe que cada usina possui sua maneira peculiar de fazer esse procedimento, alguns usam algumas ferramentas para bater, outros fazem até batem com o próprio cartucho no chão, e veio até nós essa solicitação a fim de melhorar o trabalho do operador, e junto com uma empresa parceira, a gente desenvolveu esse extrator de amostra, onde o intuito, o próprio nome já diz, extrair a amostra do cartucho, é um equipamento bem simples, não é ligado à energia, ele é fácil instalação, ele é através de ar comprimido, então, ele não tem todo aquele problema de estar acertando questões de energia, próprio local para instalação, e como é que ele funciona, como pode ser visto nas imagens, você tem a entrada superior onde você coloca o cartucho já queimado, tem o pedal de ativação, onde o operador aciona o pedal, onde a cabeça do amostrador é esmagada, e é onde é extraída a amostra, você tem duas gavetas para retirada de amostra, onde isso ajuda na própria ergonomia dos operadores, e na gaveta de baixo ela também serve para poder pegar todos os resíduos do amostrador, ajudando até na própria organização da área, questão de limpeza e tudo mais. E o importante desse equipamento é que ele pode ser usado para não só um tipo de amostrador, como foi mostrado anteriormente, nós temos uma vasta gama de sensores, ele pode ser usado tanto para amostrador comum, os combinados, sublança, então todo o sensor que possui a amostra, ele pode ser utilizado nesse equipamento. E é lógico que a gente pode até customizá-lo de acordo com a necessidade do cliente, como foi nesse caso. Ele ainda possui uma opção de resfriar a amostra, ele vem com o compartimento para você estar resfriando a amostra com água ou ar, que geralmente o pessoal às vezes tem um recipiente com água ali para poder estar utilizando, para resfriar a amostra. Então, com isso, a gente ajuda, facilita a operação de extração de amostra junto ao operador. A principal função é a questão de segurança, que a gente freza muito isso, a questão de segurança hoje em dia está cada vez mais visível, o equipamento ele é baseado na NR12, ele tem o certificado da NR12. Então, é uma solução que veio até nós e a gente conseguiu customizar uma solução para atender uma demanda de um determinado grupo de clientes, onde pode ser aplicado a todos os clientes que trabalham junto. por favor, Pedro. Eu vou falar um pouco mais dessas soluções customizáveis, hoje a gente tem uma grande facilidade em trabalhar com essa questão de customização, porque hoje a gente, hoje a nossa fábrica, acredito que a maioria do pessoal conhece, ela é no Brasil, a nossa principal fábrica, que é em Piedade, São Paulo, perto de Sorocaba, onde todo o nosso corpo técnico se encontra, tanto a parte de engenharia, desenvolvimento de software, produção, tudo é feito aqui no Brasil. Isso, isso nos traz uma facilidade muito grande na parte de customização, porque o nosso acesso à fábrica é muito fácil, o nosso acesso aos nossos, o nosso corpo de engenheiros, nosso corpo de especialista é muito fácil, a própria integração de, a gente está trazendo os nossos especialistas para dentro dos nossos clientes, para estar conhecendo realmente a área, a necessidade de um projeto ou de uma ideia que o nosso cliente possui, isso nos ajuda muito e é um grande diferencial. A gente sabe que muitas das vezes o pessoal tem uma vontade de estar mudando alguma aplicação, mudando algum jeito ou algum método de estar fazendo alguma coisa e a gente sabe que às vezes o próprio cliente mudar o processo dele vai demandar uma escala de mudanças que pode ser até inviável, né? Então, com essa facilidade que nós temos, a gente consegue adaptar os nossos produtos de acordo com a necessidade do cliente. Como o próprio Rafael já comentou anteriormente, a parte de sensores descartáveis, a gente desenvolve, a gente cria, vamos dizer assim, sensores de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a aplicação mais severa, menos severa. A parte de desenvolvimento de eletrônicos, a gente tem a facilidade de estar adaptando os nossos equipamentos para as necessidades do cliente, eu queria que funcionasse dessa forma, eu queria que comunicasse assim, eu queria que mostrasse uma outra coisa, isso a gente tem uma facilidade grande de fazer. A própria parte de desenvolvimento de software também, que junto com a inteligência artificial, nos permite aplicações em diversas áreas aqui dentro dos clientes, em desenvolvimento de novos projetos, de até melhoria de projetos já existentes, e além da parte que o Rafael também comentou, da parte de robô, braços mecanizados, até o próprio exemplo do extrator, que foi uma solicitação que a gente conseguiu desenvolver, outros sistemas de manipuladores, às vezes o pessoal fala, poxa cara, eu sempre tive vontade de automatizar essa medição aqui, mas o que tem no mercado não se enquadra aqui, ele sempre entra em contato com a gente, a gente faz uma visita, a gente leva os especialistas, busca sempre uma solução mais adequada para cada cliente, que a gente sabe que cada cliente tem suas peculiaridades. E junto a isso, dando ênfase a isso, eu vou passar a apresentação agora para o senhor Peter, que é o nosso especialista em sublança, ele vai falar um pouco mais desse sensor, que é um sensor de extrema importância para a siderurgia, onde ele já vai dar uma continuidade na parte de customização desse sensor, onde a gente já tem até uma honra em dizer que a gente já tem sensores bem desenvolvidos e bem adaptados para cada situação. E junto ele vai falar um pouco do projeto que a gente tem desenvolvido aí na Tern, uma parceria que a gente tem de longa data com a Tern e o senhor Peter vai dar prosseguimento aí. Obrigado. Excelente, muito obrigado, Fernando. Vou passar já para o Peter aqui que ele vai apresentar para nós as soluções customizáveis e antes disso eu queria reforçar que a gente tem o chat aberto aí, todo mundo que quiser mandar perguntas, mandar comentários aí para nós, que a gente vai ter uma sessão aí bem interessante no final da apresentação de perguntas e respostas, então por favor fiquem à vontade aí para mandar perguntas, comentários, tudo e agora vamos então com o Peter para comentar aí as soluções e as soluções customizáveis aí. Bom, boa tarde a todos, eu vou falar um pouco das posibilizações que estamos fazendo com os sensores de segurança para atender a necessidade dos nossos clientes. Primeiro, eu vou falar sobre a segurança com a neo-individor de cascão que todas as siderúrgicas que utilizam o sistema de segurança para a medição dos convertidores, a gente sabe que ela tem grandes vantagens em relação à medição manual, mas não vou entrar aqui no mérito dos benefícios do uso de segurança em relação à medição manual, mas todas as siderúrgicas que usam a sublança têm o mesmo problema, que é o acúmulo do cascão no ombro da lança, no ombro da sublança. Muitas vezes, para evitar essa formação do cascão, o soprador sobe um pouco a sublança para penetrar menos no sensor, mas aí começa a apresentar falha para o preenchimento da amostra, para ter um bom preenchimento da amostra é preciso baixar a sublança e penetrar mais o sensor, aí começa a formar o cascão novamente e o operador fica aí entre a cruz e a espada, ou consegue a amostra e tem problema de cascão ou resolve o problema do cascão, mas começa a ter problemas de preenchimento de amostra. E quando ocorre essa formação do cascão durante a medição, o sensor seguinte vai apresentar falha de conexão. Se você faz um... Geralmente, o cascão ocorre no emblo, no meio de soco, ou TSC, quando você vai fazer a conexão do TSO, do fim de sopro, você não consegue essa conexão. Aí é necessário o operador subir lá até o local e fazer a retirada desse cascão com uma barra de aço ou até colocar a sublança numa posição de manutenção para retirar esse cascão com uma caiadeira ou um martelo e esse processo é demorado e pode ocorrer um atraso no vazamento do convertedor e perda de tempo. com o aço dentro do convertidor gastando refratário. E os sensores disponíveis no mercado hoje já possuem um alhãozinho de borracha, mas ele não protege completamente a sublança, fica deixando exposto aquele ombro da sublança onde o cascão adere ali. Próximo slide, Pedro. Próximo? Obrigado. Agora, o Zul está trazendo uma solução para resolver esse problema do cascão que forma no lance, que é um anel de borracha com propriedades antichama, que substitua o anel de borracha convencional e esse anel é capaz de proteger todo o ombro da sublança, evitando essa formação do cascão, como pode ser visto nesses desenhos. Esse anel tem o mesmo diâmetro do sensor, então ele não interfere no magazine na hora de você colocar ele no magazine. E ele possui umas aletas que permitem que ele dobre e proteja uma área bem maior do que o diâmetro do sensor. E quando a medição é feita, toda a escória fica retida nesse anel, evitando a aderência desse cascão aí na lança. E o comprimento dos sensores são ajustados para ficar no mesmo comprimento dos sensores de rotina que são utilizados atualmente, ou seja, ele pode ser usado em qualquer magazine sem necessidade nenhuma de ajuste em câmaras, de modificação no magazine, pode ser usado por qualquer um, qualquer empresa que tenha sublança. Quais as vantagens desse anel de borracha? Primeiro, a redução do consumo de sensores, porque muitos sensores hoje são perdidos por folha de conexão. Você tenta fazer a conexão, ele não conecta, você acaba perdendo o sensor, o robô estava descartando esse sensor. Segundo, o aumento na taxa de utilização de sublança. Você vai ter menos corridas vazadas em sublança, você terá mais menções de sublança durante o seu processo, que te traz mais um ganho muito grande em questão de acerto nos resultados. Vazamentos mais rápidos também, você não tem que esperar caso ocorra um cascão, esperar que o operador suba até a sublança para fazer essa remoção do cascão. menos trocas de lança, que muitas vezes devido ao cascão é impossível remover ele localmente, é obrigado a trocar a lança para poder fazer a remoção posteriormente. E redução na mão de obra também, menos operadores para remover o cascão, menos necessidade de operadores para fazer esse trabalho. E além disso, segurança, que é o risco do operador se machucar tentando remover esse cascão. Nós já temos testando em alguns clientes aqui no Brasil, os resultados estão sendo muito, muito bons. Outra costumização que estamos trabalhando é o sensor sublança com coletor de escória. Atualmente, a escória do convertidor é coletada manualmente com varão de aço, onde o operador introduz esse varão no convertidor durante o vazamento ou com uma corrente que fica presa no equipamento que introduz o dardo no furo de corrida do convertidor. Em ambos os casos, essa coleta é feita durante o vazamento do aço do convertidor na panela. No caso da coleta manual, existe um risco muito grande do operador de machucar ou tentar fazer essa coleta. E já aconteceram vários acidentes com operadores tentando fazer essa coleta de escória. Outra desvantagem da coleta durante o vazamento é que se houver um ressopro na corrida, a análise de escória não é mais válida devido a esse ressopro. Se fez um ressopro, você já não pode considerar mais a escória para fazer a análise. O sensor sublança com o coletor de escória possui uma bobina de aço tipo uma mola no meio do sensor. Ela é protegida por uma camada de papelão e esse papelão protege a bobina durante quase toda a medição e essa proteção queima um pouco antes da subida do sensor expondo a bobina de aço com essa mola na região da escória e a escória fica aderida nessa bobina. Próximo. Como nós podemos ver aí na foto à esquerda, essa bobina está completamente coberta de escória. Depois, com o auxílio de uma ferramenta, essa escória é facilmente extraída da bobina e o volume que é coletado é bem maior do que o necessário para a análise. hoje já temos alguns fornecimentos regulares para clientes nos Estados Unidos desde 2019. E quais são os ganhos do sensor subilância com o coletor de escória? O principal ganho é em relação à segurança. A utilização do coletor de escória é eliminar o risco do operador fazer a coleta da amostra manualmente e correr o risco de se acidentar. Outro ganho é que haverá sempre uma amostra em toda corrida tirada sempre no mesmo instante. E essa amostra pode ser analisada mesmo que haja depois, posteriormente, haja um ressopro no comendedor. Você já tem a história antes do ressopro. Então, você terá um índice maior de análise de escória, que isso aí resulta em ganhos para o seu processo. Só que, para garantir uma alta taxa de sucesso dessa coleta de escória, é preciso que o nível do banho seja bem consistente. Quanto melhor a sua medição de nível, melhor será a sua coleta de escória. Essas são as titularizações que ajudam muito no processo do cliente, ganhando tempo na produção, produzindo custos operacionais, principalmente com segurança e desgaste de refratário com aço parado dentro do convertidor. Temos também, próximo, Pedro, vamos falar agora sobre as customizações que estão sendo feitas na sublança da Terna. A Terna é um exemplo onde podemos, onde estamos trabalhando com várias customizações para melhorar os índices de performance de sublança. devido ao tamanho dos convertidores da Terna e também aos tipos de aço que são produzidos lá, os sensores de lança não têm uma boa performance, principalmente em relação à rigura de amostras. Aí, nós fizemos a primeira alteração, já foi realizada no passado, foi na posição da entrada da amostra, passando ela da entrada de topo, que é um padrão do sensor de sublança para a entrada lateral, feita a 135 graus em relação à horizontal. Nós podemos ver nos dois primeiros desenhos. Para obter uma boa amostra com o sensor de entrada de topo, o sensor padrão, é necessário que o sensor tenha uma boa penetração dentro do aço, para que haja uma pressão fervostática suficiente para ocorrer o preenchimento. E os sensores de meio de sopro, os TAC, TSC, essa penetração é prejudicada pelo próprio sopro do oxigênio, que ele é somente reduzido durante a medição, um espada do sopro de oxigênio durante a medição da intermediária do meio de sopro. E devido a essa agitação do aço, penetração do sensor no meio de sopro não é constante, ele tem muita variação na sua pressão fervostática, dificultando o preenchimento da amostra. Agora, com a entrada lateral, o preenchimento ocorre muito, ocorre mais por gravidade, não depende muito da pressão fervostática. Com essa alteração, nós já melhoramos muito nossos índices de preenchimento e recluso de amostras em relação à entrada de topo. próximo, Agora, nós estamos trabalhando nas proteções que são colocadas no canal de entrada da amostra. Essas proteções definem um instante em que a amostra é preenchida, que a amostra é coletada. nós desenvolvemos um sensor especial que é utilizado somente nos testes, que é utilizado para identificar o momento exato em que o aço roupe as proteções e inicia o preenchimento da amostra. com isso, podemos ver que as proteções utilizadas estão rompendo ou na descida do sensor ou durante a passagem do sensor pela camada de escória ou quando o sensor já está parado dentro do banho ou ainda essas proteções estão muito excessivas e o rompimento está ocorrendo durante a subida do sensor. conseguimos analisar essas informações com esse sensor especial. Com os resultados obtidos desse sensor especial, nós podemos customizar as proteções conforme a necessidade de cada cliente. Estamos aí fazendo esse trabalho na Terno já há algum tempo juntamente com a ajuda do pessoal da Terno. Estamos aí com o Leôncio que é o gerente de processo da Terno como nosso convidado que pode falar mais um pouco sobre o trabalho que estamos fazendo em conjunto. Boa tarde, aqui é Leôncio. A gente trabalha aqui na Terno, uma planta que está localizada aqui no bairro de Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos um parque de redução completo com dois alto-fornos, dois conversores bem grandes, 338 toneladas de aço líquido, com refino secundário aqui, um HF e um RH Twin. e duas máquinas de engotamento contínuo. O meu foco é no refino primário, então eu tenho acompanhado bem de perto esse desenvolvimento que o Peter escreveu. E é importante a gente atestar realmente a seriedade e a importância de ter como fornecedor um fornecedor que foca bastante nessa parte de customização, leva isso muito a sério. essa tecnologia realmente de medir, colocar um termopar dentro da câmera de amostra é uma tecnologia muito interessante que trouxe bastante subsídio para a gente desenvolver os nossos processos a quatro mãos, seja definindo que havia uma necessidade de fazer uma alteração no cartucho, sendo, definindo soluções de parâmetros de imersão e gera um relatório muito preciso, muito técnico que traz para a gente uma garantia muito grande de que as soluções propostas vão fazer diferença no futuro. É importante aqui destacar também que a gente como fornecedor, como cliente, ter um desenvolvimento nacional, você conviver com, ter a chance de conversar com uma pessoa que tem a autonomia de fazer as alterações de maneira rápida porque a fábrica está no Brasil, porque o especialista é brasileiro e está perto da gente, a gente consegue verificar uma rapidez muito grande nas mudanças que a gente acerta aqui internamente. Então, realmente, eu queria deixar aqui um agradecimento, parabéns a Vesuvius pela maneira como vem nos atendendo. A gente já, o processo ainda está em anamento de melhoria, a gente já recusou aqui, viu aqui uma redução de 70% na recusa de amostra em função desse trabalho que tem sendo feito e continuamos o trabalho, a gente tem a expectativa de que isso vai continuar melhorando em função dos dados técnicos e muito bem documentados que a Vesuvius nos apresenta. e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Legal, pessoal. Muito obrigado. Eu queria novamente agradecer a comunicação, a participação do Leôncio, todos os comentários que foram feitos. Realmente, é uma honra para nós contar com a presença dele aqui para apresentar esse projeto tão interessante de customização que está sendo desenvolvido. Eu queria saber se mais alguém teria alguma palavra aí entre o Peter Ney e o Rafael até para dar uma pontuada nos comentários do Leôncio aí ou se poderíamos já seguir para perguntas e respostas. O que é? Ele falou tudo, viu, Pedro? Legal. Podemos seguir. Podemos seguir. Excelente. Muito obrigado. Novamente, obrigado pela participação aí, agradecer ao Leôncio. Obrigado para todos que estão aqui também e por todos que fizeram as perguntas aí. Agora nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Enquanto isso, quem tiver mais perguntas aí, mais comentários para fazer, nós estamos aqui à vontade e com muita disposição para responder. Muito obrigado. Então, vamos lembrar, né, a primeira questão aí da questão da disponibilização do conteúdo do evento. Nós vamos disponibilizar, sim, o conteúdo do evento. vai estar aí disponível no canal de YouTube da ABM e também nós vamos compartilhar aí links dentro dos nossos canais internos, aí dentro dos nossos canais, desculpa, próprios da Vesuvios, aí também no YouTube ou no LinkedIn. Nós vamos compartilhar o link aí para o acesso de todos. E aí vamos, então, para a primeira pergunta com o Raimundo Rodrigues, está perguntando qual a temperatura ideal para que não haja inserção de gases no material. Aí eu acho, não sei se o Rafael talvez teria algum comentário com relação a essa pergunta. Então, Pedro, eu acho que essa pergunta surgiu depois até, Raimundo, se você quiser especificar um pouquinho mais, fique à vontade, tá? Surgiu quando a gente estava falando ali da questão de sublança. Se tiver relacionado à questão da amostra, aí, assim, o Peter até já falou um pouco disso, mas o importante em relação à temperatura, quando você está ali na questão de sublança, é que esteja seguindo bem o processo, tá? Justamente o trabalho que a gente vem fazendo com a Ternium é para que a gente consiga amostrar bem o aço de acordo com o processo que o cliente tem. Então, normalmente, a forma que a gente trata gases na amostra, né? que pode gerar porosidade ou coisas desse tipo é com desoxidante, tá? Então, a gente acerta basicamente desoxidante, mas é basicamente isso, se for exatamente esse o ponto da pergunta. Eu não sei, Peter, tem mais algum comentário em relação a isso? Não, é isso mesmo, com relação a geração a gases, né? Tem a, no caso da sublança, ela tem a, o próprio holder da sublança tem um resfriamento interno, né? Que gera uma pressão contrária na ponta do sensor e, para isso, ela, a gente possui uns furos de sedes de gases para evitar essa, essa pressão interna aí, e, geralmente, para não ter problema de porosidade, é usar os desoxidantes, né? Aí, conforme o processo do cliente, é definida a quantidade de desoxidante, conforme a oxidação que ele trabalha, a gente define a quantidade de desoxidante em gramas, conforme a necessidade de cada cliente. Excelente, muito obrigado, muito obrigado, Peter, vamos para a próxima pergunta, então, é com relação ao, a sublança TSOSS, tem uma solução para, tem uma solução para a sublança TSOSS, retirada de escolha da lança. Eu acho que você está perguntando se teríamos uma solução para isso ou como que seria esse processo. é o que eu entendi aí, Pedro, tem alguns casos que alguns clientes, o que acaba acontecendo? A lança, ela é metálica, né? Parte dela é metálica, tanto a lança, como se está fazendo uma imersão manual, quanto no caso da sublança, tem partes metálicas, e a deriscória aí. Então, a gente até tem clientes que já tiveram a prática, né? por um tempo, de afundar a lança um pouquinho mais até para que ela colete um pouco de escória, né? E é claro que isso traz uma, talvez uma facilidade por um lado, só que isso é bastante prejudicial, assim, para a questão da vida útil da lança, né? A gente tenta proteger o máximo possível as partes metálicas. Então, no caso do próprio cascão, ali, que muitas vezes é escória, às vezes tem até um pouco de aço, é bastante difícil tirar ele dali para você fazer uma análise. Então, por mais que ele, você efetivamente esteja de alguma forma mostrando a escória, né? Ela acaba atrapalhando um pouquinho o processo, tá? Então, é uma forma, mas, assim, para nós fabricantes da parte de sensores, a gente não recomenda muito porque realmente pode danificar aí parte do equipamento. É por isso que a gente está buscando esse tipo de solução. Pode falar, Pedro. E uma, no sensor da sublança, isso é impossível, você retirar a escória da lança, né? Ela é, essa escória aderida na lança, ela é prejudicial, né? Para o processo, como já foi falado aí, estamos lançando até o sensor que faz essa inibição desse castão, mas, na sublança não tem essa possibilidade de penetrar mais para fazer a coleta de escória na lança, não. Show de bola, muito obrigado. Aí vamos para a próxima pergunta, que é, deixa eu ver, acabou de fazer essa da TSOSS. A Vesúvios possui amostradores com amostras para análise de combustão? LSO? Sim, seria o Leco, né? O Leco, isso. Sim, a gente tem diversos tipos aí de amostra e tem algumas delas que podem sim ser utilizadas para Leco. Um dos principais pontos aí, né? Para a amostra Leco é que você tenha uma amostra bastante limpa, né? Então, a gente tem casos aí em que a gente tem amostradores que tem um pino bastante longo e aí o que os clientes acabam fazendo é utilizando uma parte desse pino, Normalmente uma parte mais do meio desse pino para fazer essa análise. temos amostras, a gente não falou aqui, mas a gente tem até um sistema de vácuo para coleta de amostras, então um sistema que a gente chama de VAS, que ele inicia soprando o argônio e então para gerar toda uma atmosfera de argônio ali dentro do amostrador, não tem nenhuma impureza mesmo, e depois ele cria vácuo na hora da imersão. Então você emerge, ele cria vácuo, então assim você consegue uma amostra bem limpa, né? E pode ser uma amostra de pino, por exemplo, que é relativamente fácil de cortar, e utilizar para a Leco. A gente também tem amostras que é o que a gente chama de satélite, que normalmente é uma amostra em formato pirulito que a gente fala, uma amostra redonda, e ela tem alguns, são pedacinhos que a gente tem ali que tem uma facilidade de você extrair esses pinos, cortar eles e utilizar no Leco. Então temos sim. Inclusive nós temos sublança com amostra pino também. pelos clientes que usam sublança com amostra pino. Legal, excelente, muito obrigado pelos comentários aí. Queria inclusive agradecer as perguntas, o pessoal que está fazendo os comentários aí, as perguntas, ao Raimundo Rodrigues, ao Maurício, à Suzana, que fez a pergunta agora. E aí temos uma pergunta nova aqui da Juliane Carreira Marim da UESO que está perguntando, comentou, obrigado pelos comentários, muito interessante essas proteções da entrada, qual material e se ela passa por um EDX ou EDS, análise elementar ou caracterização química da amostra também. Os materiais que a gente usa nessas proteções, elas são realmente um material ultra baixo carbono com algumas capas de papelão, né, que resiste mais às proteções e antes da última camada que a amostra que o aço passa antes de penetrar na coquilha, né, para tirar a amostragem são geralmente chapas de ultra baixo carbono para não afetar a análise química, né, para não alterar, contaminar a análise química da amostra. Acho que essa pergunta, Pedro, ela está até bem relacionada com a outra aí que foi feita pela Suzana, aí se você quiser colocar aí para a gente, a gente já já coloca, está bem relacionada. Essa última pergunta do material? Isso aqui, ela colocou primeiramente parabéns, gostaria de saber como o sensor identifica momento de rompimento para pegar a amostra, né, então, como o Peter colocou, os materiais são normalmente um aço ultra baixo carbono e papel, mas basicamente o que é feito, Suzana, é que é feita uma engenharia aí na parte de tempo e temperatura, tá? Então, a gente calcula, né, baseado em alguns parâmetros que a gente tem, dependendo do cliente, dependendo da profundidade de imersão, dependendo da temperatura, quanto tempo vai demorar para o aço romper aquelas proteções. O que a gente precisa garantir é que o aço esteja, é que o, a câmara esteja prestes, totalmente, vamos dizer assim, imersa por aço no momento do preenchimento. Então, se a gente tiver muito pouco preenchimento, muito pouca proteção, desculpe, acaba entrando escória, tá? E se tiver muita proteção, excessivo, pode acontecer de nem dar tempo de preencher, preencher parcialmente, tá? Então, é feito realmente toda uma análise. E aí, no caso da Ternium, a gente até criou uns sensores especiais aí, né, que o Leon, se o Peter comentaram também, é algo que a gente não detalha tanto, porque é uma parte bastante tecnologia interna, mas a gente tem elementos que a gente adiciona, a gente faz um sensor customizado, que não é o sensor de rotina do cliente, a gente faz um sensor especial que a gente detecta o momento que essa amostra, que o aço entra na câmara de amostra para a gente saber se as proteções estão adequadas ou não. Então, acaba sendo a mesma ideia, mais a gente consegue prestar esse serviço de customização e ajuste de forma mais rápida. Então, sem isso, acaba ficando muito na tentativa e erro, né? Então, a gente tem que criar muitas variáveis diferentes aí, variantes, né, de sensores para ver qual funciona, né? Então, é bom a gente ter essas tecnologias de customização rápida, porque a gente sabe até que a dinâmica nos clientes acaba mudando. Então, tem casos aí, se o Peter pode falar ainda melhor que eu, que a gente acerta muito bem o sensor para um cliente e passa três, quatro anos, a gente tem que fazer esse trabalho novamente, porque algumas características no processo mudam. É isso mesmo. Já aconteceu isso várias vezes, né? Você acerta o sensor, você define as proteções e, geralmente, a cada dois, três anos, a gente tem que fazer esse trabalho de novo, né? Sempre monitorando os índices de recusa de amostra, os índices de falha, para poder estar sempre ajustando. E estamos, assim, mudando constantemente e melhorando, ajustando constantemente os sensores para que eles se mantenham sempre com bons resultados. Legal, excelente. Muito obrigado aí, Rafael e Peter, pelas respostas. Inclusive, Suzana, obrigado pela pergunta. Eu tinha, eu me confundi aí, desculpa, eu acabei agradecendo a pergunta da Suzana, mas eu não tinha feito a pergunta e já pulei para a da Juliane, mas sem problema. Que bom que o Rafael percebeu aí, comentou, já solucionamos. aí agora temos uma pergunta, temos mais duas perguntas aqui que lançaram, que é como, como é o comissionamento para iniciar o uso do sensor de silício e como solicitar um projeto customizado da Vesuvius Digital Services? Bom, com relação a essa questão aí do silício, basicamente o que é feito é um monitoramento, tá, numa fase inicial. Então, imagina que o cliente adquire aí um pallet de sensores, tá, e adquire o equipamento ou a gente até pode fazer uma fase de testes inicialmente, e a gente precisa coletar medições e amostras, tá, então é feito um acompanhamento e a gente fica fazendo medições no mesmo momento que a gente faz a medição a gente coleta uma amostra, até pode ser utilizado aquele nosso sensor, aquele 3 em 1, que daí você, exatamente ao mesmo tempo que você faz a imersão você coleta uma amostra, e aí a gente compara, né, as leituras do nosso sensor com o que foi observado ali no laboratório, a gente faz essa análise a posteriori, né, e aí a gente faz um ajuste da equação, tá, então esse processo aí, ele vai depender um pouco da disponibilidade do próprio cliente, mas em geral é algo que a gente consegue fazer em uma semana de acompanhamento, normalmente é necessário a compra de um pallet do produto, com isso a gente consegue fazer esse ajuste. E aí já, já, outra pergunta, como é que fazer para solicitar aí, olha, é só entrar direto com o nosso canal de vendas, tá, então o pessoal aí, como o Fernando, como o Douglas, aí o pessoal de vendas, eles recebem, podem contactar eles diretamente, e cada caso a gente analisa, a gente faz realmente um esforço tremendo para sempre conseguir cobrir as necessidades do cliente da melhor forma possível, tá, então pode entrar em contato com eles, que aí vai chegar no time de técnicos nosso aí, e a gente vai fazer essa análise. Excelente, muito obrigado, inclusive nós temos aí o contato, na tela de agradecimento aí, temos os contatos de todos os nossos comerciais aí, que estão dispostos aí, estão de prontidão para atender aí, em cada uma das regiões, né, aí na América do Sul, seria no caso o Douglas, né, que estava, fez a abertura, tal, pode mandar um e-mail para cada um desses contatos, ligar, entrar em contato, com certeza vamos fazer um estudo aí, uma análise, para encontrar a melhor solução aí que vai atender a, né, as necessidades de vocês aí. Legal, muito obrigado, Rafael, obrigado pela pergunta também, agora temos mais uma pergunta do Isaac, que é, se tem alguma aplicação para medição em metais não ferrosos? Tem, tem sim, tá Isaac, assim, pelo que eu entendi dos nossos, em relação aos nossos produtos, a gente tem alguns clientes aí na parte de alumínio, na parte de cobre, já atendemos até clientes aí da parte de níquel, zinco, mais especialmente na questão aí da amostragem, aí o principal é temperatura e amostragem, é o que mais se utiliza, a gente tem sensores e amostradores específicos para esses casos, e no caso de cobre, também temos uma variação, uma variante do sensor de oxigênio para cobre, então a gente consegue medir os PPMs de oxigênio solúvel em cobre também. Perfeito, muito obrigado, Rafael, agora chegou mais uma pergunta aqui também do Alex, muito obrigado, que fala, boa tarde, sei que vocês possuem alguns transmissores wireless, inclusive foi mencionado aí, a minha pergunta é qual o alcance desse transmissor? Bom, ele depende um pouco da aplicação, tá? A especificação que a gente tem é basicamente 100 metros em linha direta, tá? Então, se você imaginar um ambiente sem barreiras, um ambiente aberto, ele deve chegar a 100 metros sem comprometimento ali da transmissão do sinal. Agora, se tiverem barreiras, né? Então, normalmente o instrumento está dentro do púlpito, o instrumento principal, se tem o transmissor Wi-Fi, transmissor wireless, né? Que fica fora, e aí depende do material da parede, depende do que tem. Normalmente, metais, como funciona assim com praticamente qualquer transmissão sem fio, eles realmente bloqueiam, né? Então, se você tiver uma parede de metal no caminho, você realmente bloqueia o sinal. Mas, paredes de alvenaria, o sinal passa bem. Conforme você vai colocando muitas, aí é, teria que testar, calcular, mas via de regra, a gente, é muito difícil a gente encontrar casos em que a distância de onde ficaria o instrumento e onde vai ficar o transmissor wireless é tão grande que, ou tem tanta parede, né? Que não funciona. tá realmente raro. Excelente, muito obrigado a todos e eu imagino que por enquanto não tivemos mais nenhuma pergunta, então, podemos encerrar a sessão. Não sei, eu vou passar para o Douglas que queria fazer aí também um encerramento, um agradecimento. Muito obrigado. 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 Boa tarde, mais uma vez, nós estamos encerrando esse importante encontro aqui da Vesuvius, a Vesuvius está muito feliz em promover essa disseminação de conhecimento, queria agradecer a BM, porque dentro da parceria, o espaço que ela está fornecendo para a Vesuvius poder trabalhar e cumprindo com a função da BM que é disseminar conhecimento, então, foi muito importante essa nossa parceria junto com a BM, também agradeço mais uma vez a Terno, o Leôncio, que fizeram parte desse encontro aqui, dessa disseminação de conhecimento, para que todos pudessem saber o que tem no mercado, nos colocamos à disposição de todos os clientes, entre em contato com a gente, para que possamos marcar uma visita, avaliar, analisar, como foi falado aqui, reforçado, nós temos uma estrutura para fazer esse atendimento, tem o pessoal de campo, tem o pessoal aqui interno da Vesuvius, engenharia, então, ficamos à disposição de todos. Agradecemos, muito importante esse encontro, temos projetos de desenvolver outros encontros, então, fica aqui o agradecimento da Vesuvius a todo mundo, a todos que participaram, e agora eu gostaria de passar a palavra para o Leal, para ele fazer as considerações finais da BM, e aí a gente dá por encerrada após as considerações do Leal. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Douglas, parabéns para você, agradeço também ao Pedro, Fernando, Peter e o Rafael que compartilharam seus conhecimentos, acho que foi muito importante para todos, para as 62 pessoas que participaram do nosso webinar. E ao Leôncio também, por estar representando a Térmio nesse webinar e mostrando a importância da relação cliente-fornecedor, não é? Acho que essa parceria é fundamental, eu também já trabalhei muitos anos em usina, em vendas, e a ligação com o cliente é fundamental para esses desenvolvimentos. E abastecendo aí o Rafael, o Peter, o Fernando, todo mundo tem que ser abastecido com as informações que vem dos clientes, isso aí acho que é essa aproximação. E a Térmio acho que faz isso muito bem, né? eu agradeço as equipes também da Vesúvios, da BM, os bastidores nos apoiaram, eu antes de entrar aqui eu tive muito apoio dos meus bastidores aqui da BM, né? Na próxima semana, como já foi dito aqui pelo Douglas, na próxima semana a gravação do webinar já vai estar disponível no nosso canal do YouTube e na BMTV. E no nosso site também, quem quiser, pode encontrar os próximos webinars que nós vamos ter, os cursos, os eventos, né? Isso aí pode ser encontrado na bmbrasil.com.br. Em nome da BM, eu mais uma vez eu agradeço vocês, a disposição de vocês, essa parceria, não só a Vesúvios como a Térmio são nossas associadas e mantenedoras. Isso aí acho que é muito importante essa comunicação como o Douglas falou, a nossa base é desenvolvimento de conhecimento, né? Há 77 anos que a BM já faz isso, então isso aí nós temos história também. Nós não fomos fundados em 1704, viu, mas já tem bastante tempo também. Então isso aí é isso. Vai chegar lá. O fato de vocês terem seis centros de pesquisa mostra a importância que vocês dão no desenvolvimento técnico e científico, isso aí é fundamental, ninguém pode negar. Em nome da BM, mais uma vez eu agradeço a Vesúvios, a Térmio, a parceria e o apoio permanente que vocês nos dão, né? Isso eu agradeço muito. Obrigado a todos pela presença e até o próximo Binar ou vamos nos encontrar na BMUIC em junho do ano que vem, né? Então eu acho que vamos ter espaço bastante para a gente conversar lá. Voltaremos em presencial. Muito obrigado a todos e um abraço a todos por vocês. e um abraço e um abraço e um abraço